Uma pergunta, qual o seu chamado? Digo isso porque não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, mas sim por aquilo que fomos chamados a fazer. Imagine comigo, estar de pé diante do trono de Deus e um cenário desse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste conta da sua vida na Terra. Evangelista Anderson, eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 341.566 almas que eu te chamei para ganhar na Ásia, filho? Onde estão? Não, eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade. Eu ajudei igrejas, eu ajudei ministérios, famílias. Evangelista Anderson, onde estão as 341.566 almas que eu te chamei para ganhar? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz respeito ao chamado deste homem, foi queimado diante do trono de Cristo. Contador Jones, passo à frente e preste conta do que eu lhe chamei para fazer. Contador Jones, não, eu sou pastor, fui pastor há 15 anos, tinha uma igreja de 750 membros. Não sou contador. Contador Jones, eu te chamei para o mercado de trabalho como um contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado duas pessoas. Você e esses dois homens teriam ajudado igrejas com suas finanças. E essas igrejas teriam impactado 751 a 1.300 almas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem, foi queimado diante do trono de Cristo. Minha serva, Paola, venha e preste conta do que eu lhe chamei para fazer. Somente criei os meus filhos, nunca preguei as nações, nunca fiz uma viagem missionária. Somente criei eles para andarem nos teus caminhos. Filha, eu nunca te chamei para entregar as nações, eu nunca te chamei para ir em outros países, em viagens missionárias. Eu te chamei para criar apenas três filhos. E agora eu vou lhe mostrar 1.579.541 almas que os teus três filhos impactaram. Você me ouviu, você me buscou, você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, venha, entre no gozo do teu Senhor. Lembre-se, você não será julgado por aquilo que você fez em vida, mas sim será julgado por aquilo que você foi chamado para fazer. Lembre-se, você não será julgado por aquilo que você fez em vida,